A Rúvia vai pegar a bezerra lá, a vaca é meio brava, vamos ver se vai ter coragem mesmo, ó Ó, com uma mão ela pega a bezerra, com a outra mão ela abre a porteira, ó Mulher bruta, rapaziada, brinca pra vocês verem Quem não tem as manhas não entra não, ó Ó a calça dela como é que sujou, ó Já vem o outro também arrastando tudo ali, ó É irmão, né, é de raça, como diz o outro